Música Todos os projetos de lei que chegam à Casa Legislativa passam pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar. A CCJ é a comissão responsável por analisar a legalidade e constitucionalidade das matérias que podem ser apreciadas posteriormente no plenário. Ainda dentro das atribuições da comissão, está de opinar sobre a viabilidade de sanções éticas a vereadores. Sempre que necessário, uma subcomissão é formada para realizar esse trabalho. Em que consiste o trabalho da CCJ? Primeiramente, consiste em receber todos os projetos após análise da nossa Procuradoria. Nós analisamos aqui a admissibilidade, a legalidade, a regimentalidade de todos os projetos. E nós analisamos e distribuímos para aparecer dos vereadores que integram essa comissão em torno de 68 projetos nesse primeiro semestre. Além dos 68 projetos recebidos no primeiro semestre pela CCJ, a comissão fez seis encaminhamentos à ouvidoria. Na reunião que retomou os trabalhos após o recesso parlamentar de julho, foram distribuídos quatro novos projetos de lei para a Relatoria. E ainda, duas leis complementares foram parcialmente vetadas. Essas matérias fazem parte da legislação do Plano Diretor. Nesses próximos 30 dias, nós temos a questão dos dois vetos, que são do Executivo Municipal em relação aos dois projetos do Plano Diretor. Lei de uso e ocupação do solo e a questão do Plano Diretor. Então, são dois vetos que nós vamos estar analisando com total responsabilidade. Na mesma reunião, que aconteceu no dia 7 de agosto, a comissão exarou parecer favorável ao projeto de resolução legislativa da mesa diretora, que trata sobre o horário da sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Ficou definido que, a partir do dia 16 de agosto, a sessão ocorre às 9 horas da manhã. O horário diferenciado continua até o dia 5 de outubro de 2018. Fazem parte da CCJ os vereadores Daniel Diniz, que é o presidente da comissão, Deile Silva, Manuel Badic, Valdir Oliveira, Wanderlei Araújo, Juliano Soares e João Caos. A Câmara Municipal de Vereadores e João Caos.